Música Estamos aqui na Sala São Luís para convidar você que assiste ao programa Shop Tour para ter uma grande emoção, para participar conosco de uma festa, de um encontro de artistas e de um encontro de emoções. Estamos falando da peça Anjo na Contramão, estamos falando do senhor Gianfranciso Guarnieri, um dos maiores atores e autores que esse país já teve. Ele escreveu esse espetáculo junto com o filho Cacau Guarnieri. Eu tenho o prazer e o privilégio de participar e queria que vocês ouvissem dele um pouquinho sobre esse nosso querido espetáculo. Bom, vocês, telespectadores do Shop Tour, acabaram de ouvir as palavras de Leonardo Franco, que é o protagonista, o intérprete do papel de Vitor Vera, que ocupa o espetáculo inteiro, pois é a história de um cantor popular num momento muito especial de sua vida, onde nós acabamos reconhecendo toda essa vida de Vitor Vera. Foi ele que vos falou, o Leonardo, que vem tendo o êxito que nós já sabíamos de antemão, mas que agora se comprova, enfrentando as dificuldades desta personagem. Então, eu tenho a grata satisfação de convidar a todos vocês que estão vendo o Shop Tour, em nome de toda a nossa equipe, a virem aqui à Sala São Luís, de quintas a domingos, de quinta a sábado, às 21 horas, e aos domingos, às 19 horas, para assistirem Anjo na Contra Mão, aqui com Leonardo Franco, e grande elenco, e estejam certos que vão ver teatro, o bom teatro, o teatro que fala a emoção, que fala ao coração, que fala a razão, e principalmente, eu tenho certeza que vai falar bem de perto ao seu bom gosto. Até breve.